Flamengo 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 30 Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. É uma espelha 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 1,2,2... ... ... ... ... para que o 3 da 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 da, classo, classo, classo Eu gostei de ver com os pausos e escorpionos, mas eu vou ir para ver com os pausos e escorpionos. Então... Então... Então? Agora vamos lá... e lá. Bom... O que? Por que? Não, não me нравится, você lesta em todos esses... Você que, nunca a barana não viu? Eu gostaria que ele paguei. Em Crião muitas vezes paguei, paguei-paguei-paguei-paguei-paguei-paguei-paguei-paguei-paguei. Eu gostaria de fazer isso. É isso aí? É isso aí. E já? Obrigado.